Oi amores, hoje eu resolvi mostrar pra vocês a minha rotina noturna Se preparem aí porque a minha rotina é longa Conforme você vai amadurecendo, vai virando um aracujá que quase cai do pé As coisas vão aumentando, os processos de cuidado vão aumentando Então eu vou mostrar pra vocês, eu acabei de tomar banho E eu estou usando este sabonete da Balea Que nós compramos da DM lá na Alemanha E a Cacau que recomendou E ele realmente retira toda a maquiagem no banho Então eu estou gostando bastante de usar só este produto Pra remover toda a maquiagem ainda no banho Não é um produto recomendado para isso, mas ele realmente funciona Você pode passar a toalha branquinha no rosto que ela fica limpinha E eu uso duas vezes por semana um esfoliante Então eu alterno este com este Este aqui é um esfoliante do Boticário Que ele é bem fininho, ele tem pó de diamante Ele é bem fininho, bem suave E este aqui da Sun Eves que eu comprei nos Estados Unidos Eu uso há muito, muito tempo Ele é forte, bem abrasivo Então eu uso ele uma vez por semana Hoje eu usei este porque eu acho que quando você passa um abrasivo Ele faz com que sua pele afine e que os produtos penetrem mais na pele Então eu penetro bastante com os meus produtos Aí depois de tomar banho, de estar toda prontinha para dormir Já estou de pijaminha aqui Eu primeiro enrolo o meu cabelo Que é uma rotina noturna que eu faço todas as noites de verdade O papi já até acostumou a dormir aqui com a dona Florinda Então eu vou fazer uma acelerada aqui no vídeo Para vocês não demorarem muito Pronto E assim a dona Florinda está pronta O papi dorme toda noite com a dona Florinda Mas o professor Girafales sempre amou a dona Florinda Com os cachos dela, com os bobs dela Então o papi já acostumou com os meus cachos aqui Aí eu primeiro começo com este aparelhinho aqui Que eu comprei nos Estados Unidos Já mostrei no meu vídeo de comprinha para vocês Que é um aparelho de radiofrequência Eu confesso que eu comprei pensando que ele é um aparelho de aquecimento Como as radiofrequências que eu faço lá na Clínica Visa Que elas só aquecem a região e é super confortável Este não, este ele dá uma espécie de um choquinho Ele não aquece muito E eu uso este gel condutor Porque ele não funciona sem o gel condutor Então eu tenho focado mais aqui na minha área Que é a área que eu estou implicando ultimamente demais E eu estou querendo fazer cirurgia Mas o meu dermato fala que ainda é cedo Mas porque o pescoço não é dele E eu uso uma potência média para alta aqui E ele faz um choquinho Então eu fico fazendo assim Ah, agora ligou E ele dá um choque Eu faço 10 minutos deste lado Eu não avanço muito para a área superior Porque como ele estimula os músculos Eu tenho medo que ele acabe com o meu botox Então eu não chego lá em cima na área dos olhos Eu estou focando nesta região aqui De tirar esta papada horrorosa Que eu estou tentando não fazer cirurgia este ano Mas eu não sei se eu vou aguentar Falei com o papi ontem que eu queria fazer cirurgia Ele acha que ainda não Mas está me incomodando muito Se alguém aí fez cirurgia e tem um bom cirurgião para indicar Eu e a Cacau estamos na pesquisa O rosto não está me incomodando O que está me incomodando é aqui Nesta região Então eu tenho focado Aí eu faço 10 minutos de cada lado Depois que eu termino isto daqui Eu enxago com água aqui Para tirar um pouco deste gel Mas é um gel neutro Ele não faz nada de mal Para vocês jovenzinhas aí Vocês usem o produto adequado para a idade de vocês Mas comece a usar desde novinha Eu confesso que eu não fui muito assídua de cremes na minha juventude E talvez isso tenha refletido no meu futuro Mas você não deixe de usar aí Então eu uso 3 produtos antes de dormir Este daqui para a área dos olhos Que é recomendado que você use este dedo aqui Porque ele é mais Ele é mais É fraquinho Então você vai dando batidinhas assim Para a área dos olhos Para estimular Para que o creme penetre Para que circule Então eu passo este creme aqui Da SkinCeuticals Que é o AOX Ice Gel Muito bom Muito bom mesmo Todos os produtos da SkinCeuticals Fizeram total diferença na textura da minha pele Quem me acompanha desde o começo aí Deve ter notado Muita diferença Então eu passo este aqui na área dos olhos Depois Eu passo o CF Hulic O CF Hulic Ele é recomendado para o dia também Mas não tem importância passar a noite Porque a ação dele É de penetração Então não faz diferença Eu ponho 5 ou 6 gotinhas na minha mão E eu espalho por todo o rosto Colo E pescoço Gente Cuidem, cuidem, cuidem Do pescoço de vocês Porque este lugar aqui Envelhece de uma tal forma Acho que por conta da gente não cuidar de moça Porque entrega a idade Essa porcaria de pescoço Então cuidem de novinha Principalmente usando filtro solar Então o que eu recomendo para vocês Jovenzinhas É que vocês usem muito filtro solar Não deixe jamais de passar o filtro solar diariamente Quer você vá sair de casa ou não Porque os raios solares estão cada vez mais agressivos Então eu passo esse EC Ferrulic Da SkinCeuticals à noite Aí eu espero ele secar bem Ele penetrar bem O EC Ferrulic Ele é um antioxidante Com vitamina C Ácido ferrulico Com várias propriedades aqui E ele promete Estimular o colágeno Então eu estou naquela fase Que tudo que levanta o colágeno Gente, porque até o colágeno quer aposentar Então quando você amadurece Até o colágeno está assim como eu Pleiteando a aposentadoria E ele para de ser produzido Ele vai diminuindo, diminuindo O que faz com que a sustentação da sua pele Desmorone E você vai virando um verdadeiro maracujá de gaveta Então tudo o que promete Levantar e aumentar o colágeno Estimular o colágeno e a elasticidade da pele Eu estou experimentando Mas eu confesso que essa linha da SkinCeuticals Me pegou de uma tal forma Que eu não estou abrindo mão dela Aí depois eu passo o Revesratrol BE Que também é um oxidante noturno Concentrado Ele tem Reverastrol Ele tem várias coisas aqui Que eu vou deixar tudo explicadinho para vocês lá no blog Para quem não conhece meu blog É Marisa Santina E eu faço as matérias também lá no blog Então aí eu passo esse Reverastrol aqui Por cima do IC Ferrulic Bem depois dele estar sequinho E movimentos para cima Esse Reverastrol Ele promete reposição de massa também E eu achei que ele fez muita diferença Embora eu não estou feliz com o meu pescoço Estou querendo mesmo entrar na cirurgia Mas ele já fez bastante diferença Combinado com todos os tratamentos Que eu faço lá na Clínica Visa Eu não vou na Clínica Visa desde novembro Por conta de várias coisas Mas agora em Tvereiro Eu vou voltar com tudo lá na Clínica Visa Que a doutora Anderson me aguarde Vou fazer todos os tratamentos Que o senhor recomendar E cuidem gente Desta área aqui Aqui é um horror Quando ele começa a formar um código de barra E ele faz aqueles sucos fortes aqui A mim, os meus ainda não estão fortes Mas eles estão querendo virar fortes Então foquem aqui No código de barras E eu sempre dou uma gotinha Deste mesmo produto aqui Nas mãos As mãos é outro fator Que envelhece demais E que entrega a sua idade De uma tal forma Então nunca esqueça de passar Também o seu hidratante noturno Nas mãos Eu uso o mesmo Eu passo o mesmo Eu não me preocupo de ter mais um Eu passo o mesmo Que eu estou usando No caso Esse aqui Que é o Revestrol E depois de tudo isso Depois de fazer todo esse ritual aqui Que eu fico quase 30 minutos Eu tomo duas cápsulas Eu deixo elas aqui junto com os meus cremes Para que eu não esqueça Eu tomo duas cápsulas de colágeno Inovum Que eu recebi De Recebidos do mês E eu estou amando Estou tomando Ele recomenda aqui Uma dose maior Do que eu estou tomando Toma-se três comprimidos por dia Mas eu tomo dois À noite Juntos Agora Aqui Junto com os meus Com as minhas rotinas Noturnas Água Água É outro fator Muito importante Para a saúde Da sua pele Você tem que tomar Três litros por dia Confesso pra vocês Que eu não tomo três Mas eu ando me policiando Para tomar muita Muita água Durante o dia Então você jovenzinho aí Que acompanha o canal aqui Recomendo pra vocês Filtro solar Filtro solar É fundamental Para a conservação da pele Além de você Não tomar sol No rosto Que eu recomendo Que você nunca tome sol No rosto E nem nesta parte Envelhecedora Aqui demais Não adianta falar Pra brasileira Não tomar sol nenhum Porque a brasileira Gosta de um bronzeado Mas Não tome sol No rosto Use filtro solar De fatores 70 Filtro solar De qualidade E passe Até Proteger Aqui Bem o seu colo Então Desde novinha Se você usar Filtro solar Todos os dias Eu garanto Pra vocês Que a pele De vocês Vai chegar Na minha idade Muito melhor Do que a minha E usem o produto Recomendado Para cada faixa Etária De vocês E um segredinho Que eu Não é um segredinho Mas todo produto Que ele é Dermatologicamente Recomendado Eles não Eles não fazem Propagandas Então você não vê Propagandas De produtos Que são realmente Efetivos E eficazes Para os tratamentos De pele Porque Como são medicamentos Eles são Proibidos No Brasil Que eu acho Um absurdo São proibidos De se fazer Propaganda Então Eu como estou aqui Só recomendando O que eu uso Eu posso falar Do produto Então eu uso Todos os produtos Da SkinCeuticals E se vocês gostarem Desse vídeo Dê joinha Compartilhe E deixem aqui Nos comentários Se vocês querem Que eu faça A minha rotina Diurna Como eu faço Antes de trabalhar Todos os dias E eu confesso Para vocês Que a minha vida Aqui no Youtube Ajudou Com que eu Tivesse Ânimo E tivesse Estímulo Porque vocês Me estimulam Demais Porque vocês Me dão carinho Então eu Estou nessa rotina Assim Direitinho Então eu recomendo Para vocês Que vocês Comecem a rotina De vocês Que depois vai virando Um hábito Assim como vocês Com vários dentes Então eu tenho Uma rotina Tão certinha Eu entro no banheiro Escovo meus dentes Tomo meu banho E vou Para o meu cantinho Aqui Fazer a minha rotina De noite Noturna Antes de dormir Todos os dias De verdade Então você aí Comece desde novinha Cuidar da sua pele E principalmente Não abra mão De um bom filtro solar É isso Beijinhos Até os próximos vídeos Tchau 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 Obrigado.